Bom dia turma do primeiro ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Iniciamos mais uma semana com a graça de Deus, eu espero que essa semana seja abençoada e maravilhosa, que o Senhor possa abrir a nossa mente, nos dando sabedoria, prudência, não é? Que todo esse período que estamos passando, logo possa passar, que nós possamos voltar a nossa vida normal, que possamos nos encontrar novamente para nos abraçar, conversar, aprender juntos. Eu estou sentindo muita falta de vocês. Vamos iniciar primeiramente com a oração, tá bom? A oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor deixou para as nossas vidas. Vamos colocar a mão no nosso coração, lembrar das nossas acolhidas coletivas aqui na escola e vamos comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a nossa semana seja maravilhosa, abençoada. E vamos começar agora mais uma aula de matemática, tá certo? Para quem já está aqui na aula de matemática, nós já fizemos a nossa colhida, tá? Se você já tiver assistido a aula da professora Ana, ela já deve ter dado aquele bondinho. Então vamos lá. Na aula de matemática, nosso livro do módulo 2. Primeiro nós vamos fazer a correção, tá bom? Da página 106 e da página 107. Primeiro a correção da página 106. Em seguida, a correção da página 107. Ah, professora, na correção eu percebi que eu tinha errado a atividade. Errou, nós vamos corrigir. Não tem problema, não precisa ficar triste se errar. Porque quando nós erramos, nós também estamos aprendendo, tá ok? Vamos lá. A página 106 e 107 falava sobre par e ímpar. Na primeira questão diz o seguinte. Os animais estão caminhando para a sombra. Contorne os animais de dois em dois. Então nós iríamos observar aqui a imagem para realizar esse contorno. Vocês estão vendo aqui, ó? Um pá, outro pá aqui, outro aqui e esse aqui. A girafa, as zebras, os leões e os hipopótamos. São hipopótamos ou são rinocerontes, não é verdade? Então lá no ar diz assim. Quantos animais estão caminhando? Nós iríamos contar todos os animais. Independente de ser pá ou não, tá? Vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos nove animais. Então você iria escrever aí no seu livro o número nove, ok? Olha só. Ficou algum animal sem contornar? Sim ou não? Ficou. Quem foi que ficou sem contornar? O gorila. Ok? Muito bem. Ao contarmos os animais de dois em dois, sobrou um animal, que foi o que eu acabei de mostrar. Quando formamos grupos de dois em dois com uma quantidade e sobra um elemento, dizemos que o número que representa essa quantidade é ímpar. Nesse caso, o número nove é par ou ímpar? Isso é o que você marcou. Se aqui nós temos nove animais, aqui na imagem, nós marcamos, circulamos os que eram pares e sobrou um. Quando sobra um, significa que é o quê? Que é ímpar, não é verdade? Então você ia marcar aqui, ó. Ímpar. Na página 107, vamos ler a questão. O gorila chegou na sombra e encontrou um amigo. Contorne os animais de dois em dois. Então você iria circular mais uma vez, só que outra imagem. Quantos animais estão caminhando agora? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora nós temos dez animais caminhando juntos. Você circulou os animais. O que é que você vai fazer? Você vai escrever o numeral dez. Olha só. Dez, ok? Escrever o numeral dez. Aqui, ó. Vamos lá para o item B. Ficou algum animal sem contornar? Não, não ficou. Ao contarmos os animais de dois em dois, não sobrou nenhum animal. Quando formamos grupos de dois em dois com uma quantidade e não sobra elemento, dizemos que o número que representa essa quantidade é par. Quando não sobra nenhum elemento, nós chamamos de par. Nesse caso, o número dez é, você iria marcar. Ele é par ou é em uma? Se não sobrou nenhum elemento, nenhum número, então ele é par. Ok? Na correção, vamos agora para a página 110. Para a gente dar continuidade nas nossas aulas de matemática. E nós vamos ver agora maior e menor. Tá certo? Eu vou começar mostrando para vocês uma sequência de números pequenos. Tá bom? Então, do grupo, do primeiro grupo de números, tá ok? Para a gente mostrar esses números para vocês, eu vou estar lendo os números com vocês. E vou estar também colocando aqui na lousa esses números para que vocês identifiquem para mim qual o número maior e qual o número menor. Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo número... Vou mostrar para vocês. Que número é esse? Número... Número um. Muito bem. Então, ele vai ser o primeiro número que eu vou colocar aqui, tá? Número um. Ok? No grupo do um, eu vou fazer a sequência. Vou fazer a sequência e vocês vão lendo comigo, tá certo? Depois do número um, eu vou colocar aqui qual o número. Vai ficar bem fácil para vocês. O número dois. Tá bom? Vamos lá. Olha aqui. Número dois, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um, dois. Vou colocar assim. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá bom? Tá bom? Desses dois números que eu apresentei para vocês. O número um e o número dois. Nós temos um número que é maior e nós temos um número que é menor. Então, desses números que eu coloquei para vocês, eu quero que vocês me digam qual o número, qual desses números é o número maior? Aceitou quem falou que o número maior é o número 3. Por que que é o número 3 não? Perdão, o número 2. Por que? O número 2 é maior porque ele vem nessa sequência. Lembra que eu falei para vocês sobre a ordem crescente? Nós vamos ver também essa semana, bem mais detalhado. O número 2 é maior do que o 1. Sim, quando nós pegamos os elementos, se eu utilizar aqui duas figuras, dois cartões, eu tenho mais, porque eu tenho dois. Se eu ficar só com um, só um elemento, eu vou ter menos, não é? Então, o número 2, ele é maior do que o número 1. E agora, no número 3, o número 2 ainda continua sendo o maior número que eu apresentei para vocês? Não. Agora, o número 3 é o maior, não é? E se eu for lá para o fim da sequência dos números do 1 ao 10? Eu sei que depois do 3, eu continuo com o 4, com o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, eu vou pular para cá, tá bom? Para o número 10. Se eu coloco aqui o número 10, de todos esses números, de todos esses números que eu apresentei aqui, qual é o número maior agora? O número 10. Muito bem. Eu vou seguindo a ordem, prestando atenção no que vem antes, no que vem depois, e assim eu vou poder dizer qual o número maior, qual o número menor. Tá certo? Então, quando vocês forem resolver essa atividade da página 110, é isso que vocês vão observar. Quais são os números que são maiores? Quais são os números que são menores? Eu vou mostrar para vocês agora, só alguns números sem ser na sequência, tá bom? Para que vocês me digam qual o número maior e qual o número menor. Eu tenho aqui o número 17 e esse outro número, que o número é 30. Muito bem. Desses números aqui, na minha ordem, na minha sequência numérica, que vocês também sabem, na nossa sequência numérica, qual é o número que eu considero maior? É o número 17 ou o número 30? O número maior é o número 30. Quando eu coloco os elementos para contar as quantidades, eu sempre vou ter mais quando eu coloco o 30. O 17, então, ele vai ser chamado de número menor, ok? Então, vamos lá na página 110, onde eu vou mostrar para vocês e realizar a leitura. da questão que vocês vão responder, tá bom? Página 110, onde diz assim. Aqui, essa parte de cima, é onde vocês já completaram, tá bom? Essa atividade aqui que foi naquele outro dia. Então, nós vamos vir para cá, o número 1. No quadro abaixo, os números estão escritos em ordem crescente. Complete com os números que faltam. Lembrando da ordem crescente, ela vai do menor para o maior. Ela vai crescendo. Por isso que o nome é ordem crescente, tá certo? Nós vamos ter aqui o quadro para você completar. Do, começando pelo número 60, até chegar aqui, que eu vou dar só essa resposta aqui. Aqui no final, nós terminamos com o número 99. Ainda de vocês não está respondido, mas quando vocês forem responder, vocês vão ver. Esse último quadradinho vai terminar em 99. Você vai seguir toda a sequência numérica na ordem crescente e responder cada quadradinho com o seu numeral correto, ok? Nós vamos ter a fila do numeral da família dos 60, dos 70, dos 80 e dos 90. Com muita atenção, escrevendo os números corretamente, tá bom? E aqui tem assim, complete cada item com é menor do que ou é maior do que ou é igual a. Essas palavras que estão em negrito, que é essas palavras mais escuras, mais pretas, você vai escrever, tá bom? Você vai escrever em cada tração. Vou dar um exemplo, tá? Aqui no item A, tem assim, 62 é menor do que 78. Você sempre vai procurar escrever essas palavras aqui que estão em negrito. Em letra de forma, o ideal é que você faça letra bastão, tá bom? A gente sempre está pedindo nas atividades para vocês fazerem assim. Eu espero o retorno de vocês, espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? Lá no final da folha. Um beijo, um abraço. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.